As inspeções nos veículos que fazem transporte escolares já começaram nessa segunda-feira e vão até o dia 27 de janeiro. O objetivo é justamente garantir a segurança. Para isso, a Superintendência de Mobilidade Urbana da capital já começou as vistorias. Tudo está acontecendo na sede da CEMOB. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é Leonardo Campos. Ele que é chefe da divisão de transportes da CEMOB. O motorista tem um prazo, né, Leonardo? E não pode perder. Isso. A CEMOB disciplina através de um calendário. Foi iniciado ontem, dia 2. Se estenderá até o dia 27. Eles devem comparecer aqui na nossa sede, que é feita aqui no nosso paito interno, no horário de 8 às 12 e das 13 às 16. De acordo com o Código de Trânsito, em seu artigo 136, essa vistoria é justamente para dar garantia, né, e que esse veículo será vistoriado, onde é feito um checklist, que é o laudo de vistoria, sobre todos os equipamentos obrigatórios e de segurança. Tais como o estado dos pneus, parte elétrica, tacógrafo, buzina, ou seja, aquele veículo, né, ele preenchendo todos os requisitos legais, é afixado um selo que para esse semestre é de cor azul, é afixado um parabrisa dianteiro, onde os pais, né, a sociedade como um todo, verificará que aquele veículo foi aprovado e está apto para a prestação de serviço. Ao todo serão 435 veículos, né, que devem passar por essa inspeção, 40 itens, né, vão ser analisados, como o Leonardo explicou aqui para a gente, e essa inspeção, ela é válida para o primeiro semestre do ano. Exatamente, cumprindo o Código de Trânsito, e é importante, né, que os pais, a gente faz esse alerta, só contratem esses profissionais, porque eles são adequados, tem curso especializado junto ao DETRAN, a Carteira Nacional de Habilitação, que exerce uma atividade remunerada, os pais a afirmarem um contrato, também já aconselha isso, né, porque muitas vezes eles cobram um período de férias, se o aluno por acaso ficar em recuperação, tudo isso deve estar contido em um contrato, porque a prestação da atividade, do serviço, a Sembob também vem monitorando, né, caso haja alguma reclamação, pode ligar para o número 118 ou 3218 9350 para maiores informações.